A Com Saudade do Beijo 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 Bora mais um lá A Com Saudade do Beijo 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 Amor de mão mesmo, era pra ser uma trança Mas eu fui me envolvendo Viciei, que droga, do seu beijo foda Do seu beijo foda Viciei, que droga, do seu beijo foda Do seu beijo foda Vão mais uma! E quer saber por que eu te brandi? Não foi pra chamar sua atenção É que no meu coração ainda tem vestido E você ficou lembranças boas na memória E foi importante te mostrar minha vida Não quero te odiar vendo essas novas publicações Ainda não te superei E na minha mente eu te bloqueei Sou imaturo demais Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais Pra seguir você Bloqueia pra eu não te ver Bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram E na minha mente eu te amo E quer saber por que eu te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que no meu coração ainda tem vestido E você ficou lembranças boas na memória E foi importante te mostrar minha vida E na minha mente eu te bloqueei Sou imaturo demais Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais Pra seguir você Bloqueia pra eu não te ver Bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram já planei de seguir você Bora, Davi! Roxinha! Bora mais uma! Quem ama dá valor Quando existe amor Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair A grande e a mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar a mão por um instante Termina comigo antes Pra você eu sou Se resolver trocar a mão por um instante Termina comigo antes Pra você eu sou Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair A grande e a mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar a mão por um instante Se pra você eu sou Se resolver trocar a mão por um instante Termina comigo antes A você eu sou Termina comigo antes Bora mais uma! Tô aqui bebendo em um tequinho de esquina Sem beijar e pinga Depois de dia eu retiro de trabalho Bora, Jé! Vem bater uma saudade Alô, Lauro! Sei que eu não posso ligar pra que já Mas esqueci o coração prometeu Nunca mais é que é isso É que agora a bebê tá sem dignidade E bateu uma saudade Daquelas que o coração adiu 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei É muita raiva misturada com tristeza De chorando e dando pulgada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Derrama, derrama cerveja Eu sei que eu não posso ligar pra que já Não esqueci o coração prometeu Nunca mais é que é isso É que agora a bebê tá sem dignidade E bateu uma saudade Daquelas que o coração adiu 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei É muita raiva misturada com tristeza De chorando e dando pulgada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Derrama, derrama cerveja Derrama, derrama cerveja Pra ver se tu também Não esqueci Vi que estava acompanhada Beijando outro amor E aí que eu vi que não sinto mais nada Não te esqueci É a primeira vez É a primeira vez que fez seus stories e não tá doendo Es que sim É a primeira vez que fez seus stories e não tá doendo As quatro da manhã As quatro da manhã Hora da recaída É a primeira vez que fez seus stories e não tá doendo E aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Te esqueci É a primeira vez que fez seus stories e não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que fez seus stories e não tá doendo Esqueci Esqueci Agora posso me declarar Esqueci Agora posso me declarar o seu ex Eu tô desenhando a nossa nota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas estou pintando o clima Entre você e eu Sei que o seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que estou preso Deixei seu culpado De roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das alginas Usar a aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do teu lado Eu tô desenhando a nossa nota E acho que você não percebeu Não sou pintor E no lugar das aliança Usar a aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do teu lado Para mais uma Quando você me toca Quando você me toca Não arrepia a pele As palavras não me importam Mas eu tenho Eu não tô feliz Você também A gente tá Enganando quem Tá tudo fora do normal O momento a gente pode ser Tudo, tudo, tudo Menos no casal Tô aqui no erro Tô indo e marco Minha ficha limpa Dei saudade de cabeça seguida Vou sofrer Mas não vou recair Já você vai precisar de um fim Tô aqui no erro Tô indo e marco Tô indo e marco Minha ficha limpa De saudade de cabeça seguida Vou sofrer Mas não vou recair Já você vai precisar de um fim Pra te tirar do fundo Eu saí Eu não tô feliz Você também Você também Eu vou sofrer Eu vou sofrer Mas não vou recair Eu vou sofrer Eu vou sofrer Mas não vou recair Pra te tirar do fundo Despoço Eu saí Minha mente 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 que nem sente Mente que te esqueceu Pra não ficar carente Olha os apagando a bela vista Engano todo mundo É certo Meu coração Cada te amo que eu diga em cima do colchão Ele grita Eu vou sofrer O fígado já derreteu Esse jeito eu nem sei Mas quem sou eu Era eu Que não me apaixonava Era eu Que só raparigava Fui eu Que minha língua comeceu Era eu Que não me apaixonava Era eu Que só raparigava Fui eu Que minha língua comeceu A minha mente Mente que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Alô André, alô Fernandinha Galá de Benfica Do sítio de Chiquinho Engano todo mundo É certo Meu coração Cada te amo que eu diga em cima do colchão Ele grita Não ama não O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei Mas quem sou eu Era eu Que não me apaixonava Era eu Que só raparigava Fui eu Que minha língua comeceu Era eu Que não me apaixonava Era eu Fui eu Que minha língua comeceu Faltar de Deus E deu o corpo do meu A minha mente 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 que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Pedro Educei Produções e eventos Ao vivo na gravação No CD Junho Maranhão Bora Amagrecer É certo Meu coração Cada te amo Cada te amo que eu diga em cima do colchão Ele grita Não ama não O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei Mas quem sou eu Era eu Que não me apaixonava Era eu Só raparigava Fui eu Que minha língua comeceu Era eu Que não me apaixonava Era eu Só raparigava Fui eu Que minha língua comeceu Saudade de Deus Seu corpo do meu Eu Que minha língua comeceu Que minha língua comeceu Que minha língua comeceu Um erro cometido Mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá, naquele bar Colocando a boca no sapo que te obrigava Eu não tava lá, na sua frente Mas usei esse erro pra me dar Pra deixar o inconsciente A culpa é sempre de uma amiga Que te agasta pra nu Mas as pernas são Você sempre inocente, feliz Nem sempre sentia como nunca A culpa é sempre de uma amiga Que te agasta pra nu Mas as pernas são Você sempre inocente, feliz Nem sempre sentia como nunca Era só terminar Deixar você ir Era só terminar Não sei E ninguém foi lá, naquele bar Colocar uma boca no sapo que te obrigava Eu não tava lá, na sua mente Mas eu sei que esse erro foi beijado Tanto, desado, inconsciente O meu perdão Então eu sei que esse erro foi beijado E a culpa é sempre de uma amiga De uma espiga De uma amiga Que te agasta pra nu Mas as pernas são Você sempre inocente, feliz E que nem sempre sentia como nunca A culpa é sempre de umas brigas De umas pingas, de uma amiga Que te agaça pra dor Mas nas suas pernas furtas Você é sempre inocente Filha que nem sempre sentia como nunca Era só terminar com você Era só terminar com você Eita música boa da pente, viu? Olha a Gaia! Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E que vai se render E não me desce amor E fazer e contar que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo por tempo perdido Olha nós aí Um abraço 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 aí De minha vida é nada Ninguém tem nada, isso Vou dizer o que quero Posso fazer o que penso Não tem ninguém que manda em mim E não vai ser você Me avancei na sua vida E minha vida esqueceu Quem quiser que fale de mim Eu tô nem aí, tô nem aí Eu só tenho a ver Se quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Minha liberdade tá aí, tá aí Se eu quiser sair, eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí, tá aí Eu não devo nada de mim Eu não devo nada de mim Eu não devo nada de mim Rapariga é você Mal amada Não sei da roupa Ele engana você Rapariga é você Arrumpada Não sei da roupa Ele não quer de ter Com muito carinho Conquiste seu amor Na minha cama Ela já se exigitou Sempre me traz por mim Ela me traz cores Não lembra de você Nem de outros amores A farinha é você Mal amada Não sei da roupa Ele engana você A farinha é você Mal amada Não sei da roupa Ele não quer de ter Você é a mulher do meu sonho Foi demais do que nós passamos Antes que o dia amanheça Vou pedir pra não esquecer Eu te amo e só você me traz A cura Eu não posso mais viver sem ti Espero As palavras que vão ter de paz Mais feliz E o destino de dois corações É o amor Saiu não, saiu não Meu coração Só vive sim Você tiver jantar Escuta, amor Não tem pra ver Viver a ventona Só tem o amor Espero No caso de perder o dia Você é a mulher do meu sonho Foi demais do que nós passamos Antes que o dia amanheça Vou pedir pra não esquecer Eu te amo e só você me traz A cura Pedro, sim Eu não posso mais viver sem ti Espero As palavras que eu falei Te faço mais feliz E o destino de dois corações É o amor Então me diga Você te ama Te amo e só você me traz Quanto eu Te amo cada vez Mas meu coração Só vive sim Você te vê junto a mim Desculpe, amor, não tenho pra ter Primeira aventura do teu amor Espero nunca te perder um dia Bora fazer o balanço? Fazer o balanço agora, a pedida, viu? O caba pediu aqui, eu vou fazer esse balanço agora que o caba gosta A com saudade do beijo gostou Sentir o teu corpo no meio Amor à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama A Goma, Mali, vem se embora Pega o balanço e vem Pega o balanço e vem Vem se juntar com o seu bem-fim Pega o balanço e vem Prazer, pega o balanço e vem Cuidar de mim Eu cuido de mim também Tá com saudade do beijo gostou Sentir o balanço e vem Prova que me ama A Goma, Mali, vem se embora Pega o balanço e vem Pega o balanço e vem Eu cuido de mim Eu cuido de mim Hoje eu quero ver Hoje eu quero ver Hoje eu quero ver mulher É um jeito que eu quero ver É um jeito que eu tô Bora, Mali, vem se embora Bora, Mali, vem se embora Bora, Mali, vem se embora Máquina CD gravando do Tão Rio 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 Júlio Maranhão Vivo 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 Júlio Maranhão Vivo